Música Então galera, nós estamos passando aqui na rodovia que eu não sei o nome dela eu sei que é entre Ponte Nova e Mariana então deixa aí nos comentários se você sabe o nome dessa rodovia e neste momento nós entramos aqui atrás e encontramos um caminhão perdido aqui né então é isso aí, velocidade de 20 por hora, mantendo a distância segura do caminhão né e sorte dele que saiu primeiro, porque atrás aqui tem uma fila enorme se ele tivesse demorado um pouquinho para sair, ele estaria agarrado nessa fila aqui mas aí galera, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, este caminho é assim se você entrar atrás de um veículo lento por aqui, não tem pontos de ultrapassagem são pouquíssimos pontos de ultrapassagem muita curva, muita serra então é, eu ainda, nós estamos fazendo este vídeo está sendo gravado dia 2 de janeiro de 2023 nesta data eu ainda recomendo passar por aqui quando você tiver que fazer esse, por exemplo, de Rio Casca a Ponte Nova de Rio Casca a Belo Horizonte, passar por Ouro Preto, Mariana ainda é a melhor solução, porque a 262 está muito ruim como vocês já viram aí nos vídeos anteriores aí do canal que realmente não tem condições de trafegar por lá com segurança ainda que tem essa questão aqui do, da lentidão da pista né mas ainda é mais seguro ainda, porque por lá tem muito buraco e vocês vão presenciar neste momento uma ultrapassagem top olha só, ele ultrapassou aproximadamente uns 20 carros aqui atrás né e ele ultrapassou todo mundo aqui baixo, dupla, contínua, curva, lombada, tudo e ele ultrapassou todo mundo então, este Corolla que passou de volta aqui questão de minutos já dava um BOzinho complicado aqui pra gente então é isso aí vamos ver até onde a gente vai conseguir em qual ponto a gente vai conseguir passar por ele e quando surgir uma oportunidade bacana eu passo aqui mas por enquanto eu vou encerrar o vídeo e a gente vai seguindo aqui atrás então segue aí pra segunda parte do vídeo isso aí, já andamos antes em bom tempo e o caminhão continua aqui na nossa frente passando no radazinho agora de 60 e Mariana, cidade histórica de Mariana está aqui na nossa frente daqui a pouquinho a gente chega lá segura aí e aí galerinha já estamos chegando em Mariana, Minas Gerais cidade histórica de Minas eu quero aproveitar e deixar um salve aqui muito especial aqui pra amiga do canal a Marta Marta, um feliz 2023 pra você e pra toda a sua família olha só de carona com José passando aqui na sua cidade de Mariana olha só em breve você vai ver esse vídeo no canal e pode ter certeza que esse salve com muito carinho mesmo você tem um carinho muito especial aqui pelo meu trabalho e eu passando aqui na sua cidade estou deixando esse registro aqui passando aqui por Mariana, Minas Gerais uma cidade que eu não conheço como disse, aceito a existência e a importância dela para o Brasil, para Minas Gerais desde meu tempo de escola onde a gente estudava as cidades históricas Mariana, Ouro Preto todo esse contexto as cidades que tem um um contexto histórico muito muito importante e estamos nós aqui olha só de repente eu estou aqui filmando a cidade passando por Mariana e e tenho aqui essa honra de poder falar com os seguidores aqui do nosso canal né que deixa aqui ah, deixei ele passar então você tem alguém de Mariana aí além da minha amiga marca se tem deixa aí nos comentários algo importante sobre a cidade aqui nos dias de hoje nós estamos fazendo um vídeo aqui no dia 2 de janeiro de 2023 então deixa aí alguma coisa importante que tem na cidade hoje que você acredita que vale a pena ser lembrada ser comentada deixa aí nos comentários do vídeo é sempre muito bom a gente passar por cidades históricas conhecer pessoas é ainda que de forma virtual né então eu estou muito satisfeito e confesso que sem sem palavras né sem ter tudo o que falar pra gente que gosta de tem essa curiosidade do passado né da história da nossa história aí de repente a gente passando aqui dessa forma que estamos passando só na rodovia mesmo é muito bom é muito bom a gente ficar até sem sem muito o que falar até por falta de conhecimento mesmo da do do local né então a gente sabe da importância do segundo ouro e mas a cidade é muito mais que isso hoje 2023 a cidade é muito mais do que viver de de lembranças do passado a gente vive muito da atualidade hoje claro que o passado deixou aquele valor histórico aquele contexto histórico todo o mito que tem né mas a rodoviária é não sei não sei hoje a rodoviária muitos anos que eu passei por aqui e vim de ontem não sei mas então a gente é isso aí deixa aí os comentários aí Mariana Minas Gerais tem alguém de Mariana deixe o seu salve mais uma vez né pedindo aí deixe o seu salve aí na cidade que eu imagino que eu tenho vontade de conhecer olha tem um cavalinho bonitinho aqui de de glicerina não como não de cerâmica olha só cavalinho de glicerina não tem não né ei José você não tem solução não tem solução não tem solução não né José cavalinho de glicerina eu tô vendo ele olha só já deixando aí a Mariana a cidade de Mariana já está ficando pra trás e claro que a gente não nós não entramos na cidade né foi só uma passagem rápida aqui foi só uma passaginha uma passagem rápida aqui na cidade na rodovia aqui eu vou procurar descobrir mas contem pra mim qual o nome dessa rodovia aqui eu falei que iria verificar mas não consegui olhar isso aqui claramente deixa aí o nome dessa rodovia que estamos passando aqui então é isso aí muito obrigado a você que esteve presente aqui muito obrigado a você que fez parte aqui do nosso canal que faz parte que assistiu o vídeo até aqui assim que a gente sair de Mariana eu vou encerrar as gravações mas quero deixar o meu carinho meu muito obrigado aqui pra você forte abraço muito obrigado e até os próximos vídeos e a princípio eu vou só filmar aqui sem falar nada mas se tiver algo interessante pra eu perceber que a gente deve falar alguma coisa a gente vai falar sim ok então é isso aí curte as imagens cidade toda enfeitada a rodoviária ali ali atrás dela ali aqui atrás da rodoviária tem um barranco ou alguma coisa assim e que aconteceu aquilo que eu falei pra vocês Mariana o portalzinho aqui muito charmoso muito elegante quando a gente vem de ônibus ele entra ele entra ali ali atrás o óculos então vamos aproveitar essa terceira faixa aqui e vamos sair dos veículos pesados aqui pro piloto liga o turvinho do carro por favor pro piloto pode desligar que tá na paz então é isso aí já passamos os caminhões que vai ser um perigo voador que a gente já passamos aqui pelos caminhões já saímos da cidade de Mariana só deixo aqui pra vocês o meu muito obrigado pela presença e continue no canal que tem mais coisas interessantes aqui e a tourinha passando forte abraço e até os próximos vídeos tchau tchau você está dizendo aqui na internet que isso aqui é BR-262 será vamos descobrir em algum dia trecho DMG-262 entra no Bedião e continua quem sabe né que coisa que você deveria e a tchau Legenda Adriana Zanotto